Fala gente, bom dia, hoje vem aqui esclarecer uns pontos, né, que tá uma discussão na internet A Exu se revela no buzo, a Exu e Pombagira se revela na carta Aí tão falando de uma moça que dá curso de Pombagira e no final ela dá quem é a Pombagira, né Como, qual é a segurança de uma revelação de um guardião, como que ele pode se revelar num jogo, né Como que eu descubro quem é o meu Exu e minha Pombagira, gente Existem três métodos que são infalíveis para você descobrir quem é o seu guardião e sua guardiã, tá Infelizmente tem muita gente revelando onde não deve, então vamos lá, ó O primeiro método infalível, tá É você incorporar e o Exu e a Pombagira se apresentar com o nome, tá Isso é o método tradicional, né, pra quem vai num terreiro e tudo mais O outro método é se você participa de uma corrente mediúnica, né E dentro desse terreiro, desse templo, existe um guardião, um Exu incorporado Firme, de confiança Ele consegue, né, uma Pombagira também, ele consegue sim Passar pra você quem é o Exu que está te acompanhando, a Pombagira que está te acompanhando Mas isso também tem que tomar cuidado, por quê? Porque aquele médium pode não estar totalmente incorporado, tá E o outro método, gente, são os búzios, né, que são considerados búzios da Kimbanda Tá, que são sete búzios com alguns fundamentos Que esse búzio, gente, a gente vai jogar, vai bater na sua coroa Ver a energia que o guardião vem na sua coroa Depois tem que buscar o reino desse guardião dentro da cabala do Exu, né Então se mostra um reino ali dentro, dividido nos reinos da Calunga, né Reino de rua, que são as encruzilhadas, o reino das almas Dentro desses reinos tem sub-reinos como o reino da Lira Tudo isso se resolve nesses búzios consagrados Não a Exu-Orixá, tá Exu ancestral, guardião, povo de ganga Isso aqui é feito por um Exu dentro de um assentamento, tá Como que eles não se revelam, gente? Jogos de carta Jogo de carta é impossível de você encontrar um guardião Porque ele não vai falar sobre reino ali Então o jogo de carta não fala sobre Exu e Pombagira Búzios brancos de candomblé Não fala sobre Exu e Pombagira É... guia espiritual, tá Lá ele vai responder por Exu-Orixá Búzios de candomblé vai falar sobre Orixá Sobre energia de Orixá, tá Sobre seu Odú, né Então Búzios de candomblé também não revela Exu e Pombagira Guia espiritual, tá Então só deixando claro os métodos que a pessoa pergunta Que são confiáveis, tá bom Axé, gente, Axé Salve o povo da Macumbas Salve o clã Salve a espiritualidade livre Salve o nosso povo ancestral, gente Salve Exu e Pombagira Salve as forças O clã Nova Ordem O culto livre ancestral Uma plataforma, uma egrégora de ensino A você a cultuar o seu Exu e a sua Pombagira De forma livre Livre de regras, livre de dogmas Livre de preceitos Onde ensinamos você a fazer suas magias Como cultuar Exu e Pombagira Como fazer suas firmezas Você vai trazer a força do seu ancestral De forma totalmente diferenciada Exatamente, gente Pra quem também quiser conhecer quem são esses ancestrais A gente também faz um jogo aí de revelação Do seu Exu e da sua Pombagira Pra saber o nome e o reino que eles pertencem, tá Também fazemos um jogo de carta Carta de Maria Padilha e carta de Maria Bulambo Que vai fazer, buscar, né O seu caminho, como que tá a energia O que tá acontecendo ali naquele momento Um jogo mais detalhado Que também fazemos aí na força dos Exus Loja Casa da Moça Nossa loja de artigos religiosos Dentro do mercado livre Uma plataforma super segura Onde entregamos com toda a segurança Pra você no Brasil inteiro E também, gente Tudo isso que a gente falou Tá no QR Code Que fica aí na telinha Ou na descrição do vídeo Todas as informações do que falamos Se inscreva no canal Ative os sininhos E vai ser um prazer ter você aqui Salve o povo da Macumba Salve a banda, gente Axé Salve o povo da Macumba